Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal Carlos de Clay Estou trazendo para vocês hoje esse jogo da Steam, Solasta E acredito que a pronúncia seja essa, Solasta É Crown of the Magister Então, é um jogo que você pode obter na Steam, tá? Vamos lá então, clicar em jogar esse jogo É um jogo assim, que segue um estilo de estratégia Para quem gosta de batalha em turno Eu achei muito interessante, eu gosto muito de jogo de estratégia, né? Batalha em turno E é um petisco para quem gosta, né? Vamos lá então É minha primeira impressão do jogo, tá? Eu fiz a leitura dos comentários a respeito do jogo E os comentários, a maioria, eram positivos Então, para poder começar aqui Eu vou clicar em Nova Aventura Ainda bem que está tudo em português, né pessoal? É uma delícia quando o jogo está em português, na verdade E vamos lá então Aqui Eu vou criar um time de quatro jogadores, tá? Para poder entrar nessa aventura aqui, tá? E aqui eu vou selecionar Bem, eu vou escolher Aqui nós temos os personagens de nível 1 disponíveis Para começar a aventura Eu vou escolher um guerreiro Um guerreiro, né? Um guerreiro sempre faz falta Depois eu vou escolher um mago, né? Tem que ter um mago Deixa eu ver quem é mago aqui Aqui Essa daqui é mago É mago É... vamos ver Será que tem tanque aqui? É um... Acólito, será que cura? É clérigo vida, né? Ah é, tem que ter um clérigo vida Ou paladino também Não sei se paladino Eu vou selecionar o... Esse, né? E vou colocar um anão paladino Porque o anão paladino deve ser um tanque, né? E vamos lá então, gente Eu não sei se essa combinação está muito boa, mas É... eu acredito que sim Vamos lá então Iniciar o jogo A dificuldade aqui tem o modo provação E... Pular a introdução, né? Dificuldade aqui Modo... é... Autêntico Modo... Catador Modo... Cataclismo Modo história Eu não sei, eu vou... Eu vou seguir o que está autêntico, né? Para ver E aqui está Ajuste o brilho e tal, né? Eu acho que deve estar legal Não vou nem mexer nisso não, tá? Para poder não enrolar muito Vamos ao jogo Vamos lá Aqui algumas dicas, né? Lançar magia Consome espaços de magia A maioria... Ah, não dá nem para ler, né? Quando estiver tentando um ataque Ou teste de habilidades Com vantagem É... Dois... Não dá para ler Perdão Vamos lá Começando 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 Será que é para clicar? Vamos lá, então O ano é 1024 Depois do cataclismo Novas nações surgiram em volta das terras áridas Sedentas pelos seus tesouros Uma estrada recém-descoberta oferece Rota mais segura No coração das ruínas do Império No precipado de Meshgarth O que desequilibra as relações de poder O conselho dos legados foi formado Para garantir que esse conhecimento seja compartilhado Ele lançou o pedido a todos os agentes Que explorem as terras áridas em seu nome Aventureiros se dirigem aos montes para Castro Kifle É a capital do principado e sede do conselho Lá, quatro estranhos se reúnem no barril do coveiro Próximo à câmera do conselho Olha, barril do coveiro Para começar, clique aqui Vamos ver o que Olha, quatro aventureiros estão reunidos Essa cerveja gosta como um donkipis Não é que estou compreendendo É que tem entrevista para o serviço do conselho do conselho Espero ter a chance de ter uns percalços no caminho Dá uma relaxada Tem índio de burro Se você estiver aqui para o conselho do conselho Então, é isso o trabalho? De ficar malvado? Nós fazemos o que precisamos Então, qual é esse problema que você nos contou? Bem... Eu estava indo para uma rua linda Quando três malvados Jumam dos buchos Me derram e me derram E me derram no meu arco Nesse burro do conselho E o vento pode ser o suficiente para derrubá-lo Deve ser um morto vivo, né? É, o morto Olha ele aqui na prisão Então, como vocês veem Tem uma cinemática, né? E aqui está na prisão, né? Eu vou ter que sair dessa prisão Vou aproximar aqui, ó É Então, gente, vamos lá Aqui tem algum tutorial Seleção de personagem Movimento, ação básica Clique no seu personagem Na visão 3D Ou no retrato dele Para selecioná-lo Para relacionar o grupo todo Use o botão Para selecionar o grupo todo Use o botão Selecionar todos Localizado abaixo dos retratos Também é possível arrastar Para criar um retângulo E selecionar um ou mais personagens Para se movimentar Clique com o botão esquerdo No local de destino Isso aqui são dicas bem básicas Para quem está acostumado a jogar Jogos assim de estratégia Tutorial Controles de câmera também, né? Clique com o botão direito E arraste para girar a câmera E mudar a sua perspectiva Também é possível girar Com os botões Na bússola Na parte inferior Direita da tela Ou com as teclas Q e E Use W A, S, D, né? Ou as teclas de setas Para mover a câmera E segure W Enquanto estiver Focando Em um personagem Para aproximá-la Ou afastá-la Entendi Então no começo É o tutorial, né? Pessoal E eu vou sair dessa prisão Deixa eu ver aqui Para girar Já aprendi Como é que eu faço Para Deixa eu ver aqui Pessoal Ah, tá Tecla W A, S, D Eu vou procurar Coisas aqui Sabe, né? Será que dá para eu entrar aqui? Vamos lá Vamos andar, filho Ele não quer andar, não Ah Não estou entendendo Aqui não pode ir Eu acho que eu tenho Para cá não dá para ir, não? Eu vou por aqui Tutorial diário Clique no botão diário Para abrir o registro de missão Ele apresentará mais informações Sobre seus objetivos atuais Além de contextos úteis Vale ressaltar que o diário Contém muito mais informações Do que o registro da missão Próxima O registro lista Seu objetivo atual Que deve ser concluído Para avançar a missão Você também poderá ter Outros objetivos opcionais O registro também Apresenta o contexto E dicas que ajudarão A entender os detalhes Da sua missão Seus sucessos e fracassos Serão registrados Aqui É... Vamos lá gente Registro diário De registro de missão Aonde que está? Aqui é... Aqui é catapulta Não Será que se eu clicar aqui? Não Diário de registro De missão Aonde que está isso? Pessoal Me diz aí Se eu apertar ESC Não É captura Eu não sei onde Aqui inventário O inventário do meu personagem Ele não tem nem nada Nada, 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 nada Nenhuma arma Nenhuma armadura Personagem Proficiência Criação É... Vamos aqui Então Aqui é o que? Clique aplicar Configuração E aqui é Clique para Tá, tá, tá E clique Conjurar um truque Eu não sei onde está o diário Onde que eu acho o diário Gente Ah, o menu está aqui Gente Desculpa Peraí Não, não, não É aqui não Ah, o diário está aqui Achei Aqui Diário de registro de missão Missões principais Escape da prisão dos bandidos Escape da prisão dos bandidos É... Não monitorar missão Não monitorar missões Missão Descubra como sair Deve haver uma forma de sair desta prisão em ruínas Os bandidos te deixaram em uma cela arruinada Talvez haja uma parede fraca Ou um buraco em alguma das outras celas Ah, tá É... Vamos entrar nas outras celas Para ver se tem alguma... Algum buraco Uma parede fraca, né É... Interessante Tô gostando Tem lugares que não dá para clicar, né O que não dá para clicar Aqui, ó Deu para ir, ó Aqui, ó Para se arrastar por um buraco Clique do outro lado Gire a câmera Para ter uma visão melhor do outro lado Use Q ou E Ou mova o mouse Enquanto segura o botão esquerdo Seu personagem automaticamente ficará de joelhos É... Rastejará ou ficará de pé Conforme for o caso Para chegar no destino desejado Depois de mover a câmera E examinar seus arredores Você pode centralizar em um personagem E segui-lo Basta clicar duas vezes No retrato Ou pressionar Tab Quando estiver no controle Dele Entendi É, pessoal Então vamos pra cá Eu vou virar a câmera aqui Para poder Eu não sei Jogo novo assim, né A gente até encontrar uma Vamos lá Né Me aproxima Aqui Só pode estar por aqui A saída, né Vamos lá A saída Será que tem alguma parede Eu vou gerar Eu vou gerar a câmera aqui, tá Parece que tem alguma coisa aqui Não sei Ele... Não Ah tá Quando ele some A carinha dele Fica mostrando aqui Não tem nenhum Nada aqui Para sair É, pessoal Acho que é por lá mesmo Vamos lá Será que não é aqui, não? Vamos aqui Não há caminho Viu Vamos lá Será que dá pra entrar por aqui? Eu acho que é por aqui mesmo A saída é por aqui É só eu virar a câmera Ó Eu tenho que entrar nessa portinha aqui Ó Peraí Ah, ele tá se arrastando Viu Que legal Olha lá Ele se arrastou Que legal Eu vou encontrar a saída É por aqui Tô quase saindo dessa prisão Tutorial É... Destacar objetos interativos Né? Pressione a tecla Alt É... Segure para destacar vários objetos interativos Como portas, baús e mais Então eu aperto Alt aqui, né? É... Para poder... Ah, tem um baú Tem alguma coisa aqui, ó Como eu vou aproximar aqui É... Tem um... Até eu me acostumar com essa... Aqui, ó Eu vou apanhar aqui Alguma coisa Eu apanhei Um quê? Uma tocha Fonte de luz Ah, tá Como é que eu faço Para equipar essa tocha aqui Ah, muito bem É... Para... Clarear o caminho, né? Então vamos lá Eu já tô com a tocha na mão É... Eu acho que eu tô, né? Muito bem Olha que maneiro, gente A tocha É... Esse anão com essa barba azul, né? Show Vamos lá, então Vamos Ir por aqui Sempre aperte Alt Quando estiver Passando por lugares Assim, né? Para poder É... Mostrar assim É... Peraí, peraí, peraí Ah, tá Eu acho que isso aqui é interativo, né? Não Não tem nada interativo aqui, não Vamos lá, pessoal Tô quase aprendendo Pegar o jeito dessa câmera aqui Eu vou ficar fera Porque eu tô desacostumado a jogar Jogo assim, sabe? Ah lá, tem alguma coisa interativa lá na frente, ó E aqui, ó Tutorial Elementos interativos Elementos destacados são interativos O cursor Indica a ação que pode ser realizada Abrir Empurrar Ativar Abrir Fechadura, etc Se uma ação exigir uma rolagem de dados A classe de dificuldade É... Aparecerá, né? Então vai ter tipo um rolar de dados Peraí Objeto interativo Deixa eu ver Deixa eu chegar pra lá Bem pertinho aqui Aham Peraí Foi eu demais Da câmera Gente, a câmera aqui Ela Aqui, ó Eu vou girar pra cá Não É letra Q Girar pra cá Esse jogo Ele é um jogo Que tem muitos comentários Na Steam Ah lá, ó Já encontrei uma saída, pessoal Que show Vai lá Se rasteja, né? É muito emocionante, né? Imagine você numa prisão dessa Uma ambientação assim, bem Parecendo o Diablo, né? Aquele jogo do Diablo Eu gosto assim, bem sombria Tem um baú aqui, pessoal Ó Vamos lá ver Nossa, tem um baú aqui Vamos lá Vamos lá Olha só, pessoal Ele mesmo já vai Seguindo o caminho, né? É... Tutorial escalar e saltar Para saltar ou escalar Basta clicar no local do destino É... Dependendo Da força e proficiência do personagem Em preparo físico Você pode saltar e escalar De dois a cinco espaços Sempre é possível saltar sobre dois espaços Descer três E escalar um ou subir Com o auxílio de escadas ou cordas Sem nenhum problema Acima É... Um personagem com força menor Que é o tutorial de instância de salto, tá? Um personagem com força menor É... Que quinze E sem proficiência em preparo físico Não consegue saltar É longe o bastante Para alcançar o baú Abaixo Um guerreiro com quinze ou vinte de força Pode saltar três espaços O mesmo vale para um personagem Com onze e quatorze de força E proficiência em preparo físico No geral O caminho principal Está sempre acessível A personagens sem habilidades físicas excepcionais No entanto Saques opcionais Às vezes São mais difíceis de alcançar Mas Não Desista Você pode encontrar Outra forma de alcançar este baú Que legal, né? Mesmo que o personagem Não tenha É... Habilidade Para saltar É... Determinada distância É... Há sempre uma Uma alternativa, né? Para poder... Ah, isso daqui, gente É a poção de cura Ié, ié Onde que eu coloco Poção de cura aqui? Ah, tem aqui Deve ser muito útil Gente, eu não tenho arma nenhuma Nenhum Estou preocupado Se eu for encontrar algum monstro O que eu irei fazer? Ih, aqui tem tipo Clique para empurrar este objeto Vamos lá Não há caminho No destino Olha, olha Não há caminho Neste destino aqui Não dá para passar por aqui, gente O que que eu faço? Nossa Deixa eu ver de longe Dá para eu ir aqui? Dá Olha, ele pode saltar até aqui Nossa E aqui? Aqui? Por onde? Para onde eu vou? Será que dá para ir aqui? Dá Ó Isso aqui é um objeto Interativo Ó Mas o que é isso? Olha que maneiro Ele derrubou Esse Essa torre de madeira, né E fez tipo Uma ponte Eu acredito que dá para Dá para a gente Dá para eu Passar por aqui, ó Agora eu posso Alcançar aqui, ó Aqui, ó Gente, esse jogo É muito legal Eu acho que ele tem a ver Com Dungeon Dungeon and Dragons, né Dungeons and Dragons And Dragons Ele tem a ver Porque parece que Teve um comentário Na Steam Que Ó Aqui tem uma parede Que ele quebrou aqui Alguma passagem, né É E aqui tem um objeto Interativo aqui, ó Olha, ele se arrastou E Vou pegar o que tem Dentro desse baú Tomara que seja Uma arma, né Ué Não tem nada É fake Nossa, eu não sabia Que tinha baú fake, né Mas Fala sério Peraí, tem objetos Interativos aqui, pessoal Tem essa parede aqui Tá mostrando uma coisa Aqui que eu não sei Vamos nessa parede aqui Essa parede aqui É interativa, ó Será que eu vou derrubar? O que ele vai fazer? Olha Ih, tem mais alguma coisa aqui, ó Peraí, 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 peraí Esse aqui eu já peguei? Não Vamos aqui E tal Tutorial saques e gestão do inventário Clique em um baú ou outro recipiente para saqueá-lo Tudo que você carrega afeta seu medidor de carga Cuidado para não ultrapassar seu limite de peso Pois isso deixará você muito mais devagar Equipamentos e fontes de luz Devem ser colocados nos espaços correspondentes para serem usados E vamos lá Alguns itens podem ser empilhados em um mesmo espaço no inventário O número máximo de unidades depende do item Para separar uma pilha de itens Arraste e solte a pilha em um espaço vazio segurando a tecla Ctrl Isso moverá apenas uma unidade da pilha Ok, entendi Vamos lá, pessoal E ele desceu aqui Aqui eu tive acesso ao baú Agora sim veio alguma coisa, né? Isso aqui é o que? 5 pp 5 pp Segure alt para mais informações Vamos lá, então Mais informações Valor, peso, nenhum Isso aqui é o que? Algebeira de ração Tem 3, né? Segure aqui para mais informações Saco de tecido Espera aí, eu quero informação Ah Isso aqui é um saco de tecido, né? Alt mais informação, né? Companheiro indispensável de qualquer aventureiro Comporta uma quantidade indefinida de pertences É contando É contanto que você Seja forte para carregá-lo Acredito que não seja Aqui eu tenho Eu já peguei alguma coisa aqui Cota de malha Cota de malha Armadura pesada E tem isso aqui também, né, gente? Algebeira de ração Vou pegar Onde eu boto essa algebeira de ração? Algebeira de ração Eu boto onde? Não tenho lugar para colocar, não, pessoal Oxe Oxe Será que eu vou ter que deixar? Isso aqui é o que? Uma flecha? Mas ele Eu vou deixar aqui Ah, tá Eu vou colocar aqui no inventário Inventário aqui, ó Ah, tá Pessoal, me desculpe a minha Tontícia, né? Eu podia Ah, tá Empilhar aqui esses objetos, né? E o que é isso aqui, gente? Ferramenta de ferreiro básico Segura e alto Para ter mais informações O que é que isso faz? Este conjunto de ferramentas Permite que um indivíduo Habilidoso Produza suas Produza suas próprias flechas E virotes E aí, o que é que tal de virote? Não sei o que é Achei um machado Oba, oba, oba Agora eu estou armado, pessoal Não sei de onde veio essa arma, não Mas Peças de projéteis Como o meu é um guerreiro Então ele vai usar esse machado mesmo E se eu conseguir achar um escudo Vai ser melhor ainda Agora eu acho que ele vai ter que lutar Entendeu? Escape da prisão, ó Eu acho que eu já estou quase escapando da prisão aqui, pessoal É Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa para pegar por aqui Tem isso aqui, né? Perdão, pessoal É, eu acho que eu já peguei o que tinha de pegar aqui, tá? Então agora eu vou escapar da prisão Espero que sim, né? Prontinho Escafei da prisão, né? Mandou o peito, né? Feliz que você não é pior para onde? Que bom, né? Minha flagon é feita de ale e o Lord Karen ainda não está aqui Tinha outra ale Não parece que você tenha um lugar melhor para estar Eu tenho uma história para contar também Eu também fui atacada Mas eu coloquei um fim para meus inimigos O vídeo aqui E esse tutorial de batalha eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Porque eu quero avançar com vocês aí Para poder vocês conhecerem o jogo junto comigo É, descobrindo cada coisa Para poder, é, a gente ver como, como que são as coisas, né? As emoções, descobrindo sozinho, tudo junto Quem já tem experiência nesse jogo É, esse vídeo fica até meio chato, tá? Mas para quem ainda não jogou esse jogo E quer ver o que tem Para talvez até, quem sabe, até adquiri-lo na Steam Que agora está com uma promoção de 60% Olha, promoção deliciosa, né? Então tá bom, pessoal Vou parar por aqui Um abraço E até o próximo vídeo